Muito bem, senhoras e senhores, estou recebendo aqui o Júlio, presidente da PTL, porque, meu amigo, hoje, botão de start, começa aí o 13º torneio de pesca esportiva de Três Lagoas. Exatamente. Durante esses três dias aí, nesse final de semana, Três Lagoas se torna a capital da pesca esportiva do Tucunaré, no Brasil. Nós estávamos conversando aqui no Bastidores, até quero já aproveitar o pontapé inicial, é uma festa, de reunir os amigos que gostam de pescar, familiar. Familiar, uma festa para a família, atrativos para crianças, parquinhos, praça de alimentação bem diversificada, expositores, enfim, o que a gente quer realmente é isso, reunir a família para pescar todo mundo junto. Agora, detalhe que cada ano que a gente vem acompanhando, o número de equipes femininas. Sim, só vem crescendo e a gente incentiva bastante isso, participação das mulheres no torneio. Isso é muito legal e tem equipes hoje formadas só por mulheres. Só da mulher se inscrever no evento, ela já ganha um prêmio surpresa. Bom, nós estamos com as imagens, inclusive, lá do balneário, olha lá, o banheiro químico, o pessoal trabalhando. Hoje, na verdade, está tudo pronto já, né, Júlio? Já está 98% pronto. Agora é questão de ajustes, instalações pequenas, mas a parte estrutural do evento já está tudo ok. Conta pra gente o que o pessoal de Terez Lagoas vai encontrar nesta edição. Primeiro, a melhor coisa que a população vai encontrar é o portão aberto. Não paga nada pra entrar no evento, né? Isso já é uma maravilha. A única coisa que a gente pede, friso sempre, quem puder levar um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado à PAI esse ano. Uma forma de contribuir e de fazer um trabalho social também. Não custa nada também, né? Não custa nada. Gente, é o seguinte, hoje o portão é aberto, tá? Não se preocupe. Hoje, amanhã e depois. E depois. Todos os shows são... Todos os shows é gratuito pra Terez Lagoas. Mas, poxa, vou levar um quilo de arroz, um leite... Uma lata de óleo. Uma lata de óleo. Por que não? Isso ajuda. Agora, Júlio, vamos voltar à pesca. Vamos lá. Porque amanhã os barcos já vão pros rios. Amanhã os barcos já vão pros rios, né? Pode pescar nos três rios da região, no Sucuriú, no Paraná e no Tietê. A raia é composta pelos três rios. E, a partir do meio-dia, tem um torneio que acontece todos os anos, que é o desafio na Camura. Que a largada é lá na Prainha. Você pode fazer a inscrição na hora. A competição é individual. Quem pegar o maior peixe ganha. E todos os inscritos concorrem ao sorteio de um motor e amarra no final. O Júlio, eu tava vendo ali o pessoal, o release que a associação manda pra gente. São mil competidores. Sim. Nós acabamos de encerrar as inscrições. Nós atingimos a meta de inscrições de equipes. Ultrapassamos em 10% essa meta e resolvemos encerrar as inscrições. Fechá. Até porque é pra dar a melhor qualidade também. Exatamente. É o que a gente preza. O local ali não permite que a gente exagere nesse sentido. Então, a gente preza pela qualidade. Fechamos as inscrições com 336 equipes, 972 competidores, precisamente. Como é que funciona a parte aí dos juízes pra cada equipe aí? Sim. A partir da... Vou dar um visual assim, completo. A partir das 7 da manhã largada, você tá liberado, pega o seu kit da equipe, né? E tá liberado pra ir pescar. Retornou até as 16 horas, encerra pontualmente às 16 horas. Tem uma tenda montada com uma equipe grande de avaliadores. Você tá lá, apresenta os seus vídeos, vão ser avaliados e validados ou não. Tem as normas pra você fazer a medição dos exemplares, tudo. Validando, você tá tranquilo. Quem fizer a maior média de 5 peixes, acima de 30 centímetros, é o campeão do evento. Muito bem. E por falar em campeão do evento, e a premiação desse ano? Premiação expressiva. Um best boat mega best, com carreta, odne. Só pra gente explicar, porque tem muita gente que ainda não entende. Sim. Que é um best boat. Isso. Que é um barco apropriado pra esse tipo de pescaria. Um barco rápido, uma lancha potente, com uma plataforma grande pro pescador se deslocar de um lado pro outro. É o que propicia melhor performance nesse tipo de pescaria. E é o que há de melhor no mercado. É o que há de melhor no mercado hoje. Barcos de alumínio leve forte também, que são referência no mercado. E mais carretas odne, equipamentos marina esportes, enfim. E todos os inscritos competem por esses prêmios em igualdade de condições, porque é por sorteio. O campeão do torneio ganha um troféu e ganha equipamentos de pesca também, tudo. Mas os prêmios principais é por sorteio. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Os visitantes estão vindo de onde? Visitante, até a última vez que eu olhei, tinha de 86 municípios, de 9 estados diferentes. Acabou de chegar ontem uma equipe da Bahia. E era da Bahia trazendo o barco pra competir. Que bacana. Isso movimenta não só o torneio, enriquece ainda mais esse torneio. Coloca Três Lagoas no exponencial, no torneio de pesca. Mas também traz dinheiro para o nosso município. Por quê? Porque é restaurante, é hotel, é bar. Bares, hotéis, postos de gasolina, farmácia. É uma cadeia grande que movimenta. Isso é importante, é uma forma da EPTL contribuir com a economia do nosso município. Um dinheiro que vem de fora pra movimentar a nossa economia, né Israel? Ô Júlio, a gente estava conversando no bastidor também. Você se lembra do primeiro festival de pesca? Eu não me lembro do primeiro torneio, porque eu não estava aqui. Mas ele aconteceu lá no balneário, com 15 embarcações. Começou pequenininho. Uma pessoa que infelizmente já partiu, que é o Capitão Gancho. A gente sempre frisa ele. E o Estênio. O Estênio sempre à frente de tudo, né? Sempre pioneiro. Iniciou todo esse movimento que hoje virou essa festona aí. E essa competição que hoje é referência no país. Mas nós temos um competidor que participou. De todas as edições. E vai participar dessa. Já está aqui em 3 de agosto. Que é o Serjão, o Sérgio Poletti lá de Paranaíba, parceirão nosso. Que bacana. Participou de todas as edições até hoje. Tem troféu de maior peixe do evento. Acho que campeão ele não foi. Mas ele já conseguiu pegar o maior peixe do evento duas vezes. Que bacana. É muito legal. Bom, vocês estão com imagens aí, inclusive, de onde acontece hoje à noite. Eu vou deixar aqui para o Júlio fazer o convite. Pode falar, Júlio. Isso. A partir das 16 horas, os portões estarão abertos e prontos para receber você com a sua família lá. Já todos os atrativos, praça de alimentação, loja, expositores, estarão todos já prontos para recebê-los. Viu, dona Mari? Então, a partir de hoje, às 16 horas, os portões estarão abertos. Toda a estrutura do torneio de pesca, com praça de alimentação, loja, vai estar já pronto para te atender. Para atender. E o show? Show a partir das 22 horas, Jades e Jadson dispensam comentários, né, Israel? Não precisa nem comentar, né? Exatamente. Amanhã, Mariana Fagundes e sábado, Alex e Vander. Muito bem. E ao final, DJ ainda, para quem estiver animado. Quem estiver ainda fôlego, ainda tem o DJ ainda para curtir. Ah, Mari. Rapaz, Mari, olha, não sei mais o que eu vou falar, não. Ela falou que tem que passar no médico ainda hoje. Ué, médico e festa. Ah, testar. Ah, dá. É isso. É a prevenção, entendeu? Aí. Julio, obrigado. Eu que agradeço. Segundo mandato. Segundo mandato, encerrando. Satisfação. Um balanço aí para nós, rapidamente. É um prazer sempre, porque a gente está no meio e desenvolve os trabalhos com as coisas que a gente adora, que é o meio da pesca esportiva, da preservação. E é isso que a gente fala para todos que vêm para a PTL participar junto conosco. Segue essa questão da preservação, que o resto a gente vai conversando e ajustando. E assim, o trabalho é... ele não acaba. Ele é dinâmico. Sempre vai ter uma coisa ou outra. A gente já está pensando em, além de um evento, produzir mais um no segundo semestre. E aí... Algo mais regional. Algo mais regional. Mas sempre vai ter uma surpresa aí pela frente. Que legal. Estava conversando com o Júlio. A PTL não só promove aí esse torneio, mas também ações, né? Sociais. Ações sociais. Principalmente essas ações sociais. A gente sempre vê a PTL. Isso mostra o enganjamento e a responsabilidade que a associação tem com o Três Lagoas, né, Júlio? Sim. Com o morador, com o munícipe de Três Lagoas. Eu acho que nada mais justo que a gente contribuir também fazendo esse trabalho social aí, que é importante. Muito bem. Júlio, parabéns. Boa festa pra vocês. Obrigado. A gente vai dar um pulo lá, com certeza. Aguardamos vocês. Muito bem. Ó, o convite tá feito, hein? Hoje, a partir das 16 horas, os portões abertos, porque às 10 horas o chão treme, dona Maria. Hoje tem jados e jados.